Mas a parada mais maneira assim foi que o Conca, né, jogou pra caramba, foi o craque do campeonato e o Muricy negou a seleção, cara, pra não largar o Flu na mão. Ali fechou pra caramba, lembra dessa parada? Eu lembro dessa parada. Os caras ligaram o Muricy, o imprensa, pegaram, marcaram a reunião com o Muricy, pá, aí a câmera pegou o irmão, ele ficou muito bolado. Aí todo mundo, né, pô, perdemos o Guerreiro, né, e o Muricy, líder pra caramba. Ele chegou a reunir vocês pra falar que, ó, chegou essa proposta. A gente que ficava assim, né, teve um dia a gente me assim, pô, já era, vai despedir, vai despedir, ele falou, que foi, meu? Que jeito ignorante dele, que foi, meu? Vocês tão olhando com essa cara aí? Eu não vou abandonar o barco, meu, eu tô junto pra gente ser campeão e bater o campeão. Ele foi um fenômeno naquele ano, foi muito fenômeno. Ele falou, não vou largar contrato, meu compromisso é com vocês, nós vamos bater campeão. Pô, a galera enlouqueceu, velho. Você acha que isso também deu uma motivação melhor pro time, né? Fala, caralho, a seleção tá chamando o cara, o cara não vai. O peso ficou maior, né, mano? Não fica, porque o treinador é o líder da parada. Todo mundo precisa de um líder, qualquer grupo precisa de um líder. Esse cara, quando ele fez isso, se ele falasse que era pra gente cabecear a parede, a gente tá cabeceando, irmão. Ganhou a gente. Sim, né, cara? Não, e outra, né? Ele fala que eles tinham medo de perder o município, porque o município foi um bairro que tá treinador. Eu acredito que ele pode voltar a trabalhar como treinador ainda, mas tá lá no São Paulo, como mais um pouquinho atrás. Só que, mano, em cinco anos ele ganhou quatro brasileiros. Não, fenômeno. Isso é fenômeno. Ganhou o Libertadores no Santos. Ganhou tudo, pô. Não, eu falo ali até 2010. Ele ganhou quatro a três. Mano, dois é difícil pra caramba. Três, quatro, é loucura. Eu acho que foi três. Três seguidos. Três seguidos, isso aí, cara. Isso não existe, mano. Seis, sete, oito. Eu não acho mais. Aí nove foi o Flamengo e dez foram vocês. Mas o Maurício ali com vocês, a gente vê ele, ele sempre responde muito rápido, sério e tal. Não tem muita paciência, parece. Como que é ele ali nos bastidores, mano? Cara, o Maurício é um cara, assim, fenomenal. Só que é o seguinte, velho, tem dia que é noite. Passa um dia assim, aí passava. Bom dia, professor. Bom dia, meu. E aí, garoto? No outro dia, bom dia, professor. Passou. Ficava o Valverto. Pô, bom dia. Eu falei, vixe, o homem tá bolado. Entendi. E o treino, ele ficava andando, né? Rodando, rodando, rodando. Se ele pegasse o separado. O bichão, então, é chato. Qualquer um, pô, qualquer um. Quem fosse, mas é muito fera. O cara é merecedor. Sabe o que faz? Não, fenômeno. Fenômeno. O Maurício é um dos caras que tem muita admiração por ele. É, a gente olha as entrevistas. Eu amo ele. As entrevistas dele, pra mim, é a mais louca. Tipo, ele fala mesmo. E vê esse ato dele de não ir pra seleção pra continuar numa parada. Isso é louco. Muito foda, o Maurício. O Maurício é foda. Mas eu lembro desse campeonato de 2010 aí. Nossa, shake e fred. Tava dando trabalho. Mas eu lembro que teve uma declaração do Ronaldo, que ele pega e fala assim, quando jogava no Corinthians, falou, não, a gente tem essa reta final aí pra ser campeão. Falei, caralho, o Ronaldo meio que cravou, o Corinthians vai ser campeão. E você bateu lá no Fluminense? Foi 2010, isso foi? 2010. É, nossa briga foi com Corinthians e Cruzeiro? Coríntios e Cruzeiro. Coríntios e Cruzeiro. Cara, o Maurício era o seguinte. Qualquer jogo que a gente estiver jogando era pra se matar. É pra ganhar, se matar e dar tudo. Ele não ficava falando, ah, isso, aquilo. Então a gente foi jogar jogo. A gente já tinha aprendido em nove que o campeonato brasileiro, são 38 rodadas. Tinha ficado pro Palmeiras, né, quem ganhou foi o Flamengo. O Flamengo, eles tomaram uma virada. E era o Murci também, né? No Palmeiras, é. Mas o Palmeiras, acho que de 10 jogos ele ganha 9, 8. Chega lá em cima com muita folga, só que depois perdeu. Aí deu o Flamengo, é isso mesmo. Só que aí, nós aprendemos o quê com a campanha de 2009? Que não adianta só jogar 15 jogos, um turno. Porque senão você vai brigar lá embaixo. Ou você não vai bater campeão. Então a gente meio que encorpou.